Façam o favor de ser felizes e procurem fazer a felicidade de alguém. Muito obrigado, um bom ano! A Mãe doida, o Pequistão, os reis à volta, os versos para nos cantar. E o Senhor nos dá licença, vamos lá conversar. Vamos todos, vamos todos, vamos todos ao bem, adorar o Deus benigno que a Nossa Senhora tem. Vamos todos, vamos todos, vamos todos ao bem, adorar o Deus benigno que a Nossa Senhora tem. Pertencer a Rio Pico e a Janeiro e a Janeiro e nos dá. Tomar um novo, um novo rei, muito feliz, a todos nós, a todos nós, a desejar, a desejar. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a bem, adorar o Deus pedido que a Nossa Senhora tem. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a bem, adorar o Deus pedido que a Nossa Senhora tem. Música Se quiser, se quiser, vamos os reis, abra o, abra o, se aceita o morro, se aceita o morro, se aceita o morro, nós viemos, nós viemos, nós viemos, nós viemos, nós viemos. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a bem, adorar o Deus pedido que a Nossa Senhora tem. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a bem, adorar o Deus pedido que a Nossa Senhora tem. Vamos todos, vamos todos a bem, adorar o Deus pedido que a Nossa Senhora tem. Vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos a bem, adorar o Deus pedido que a Nossa Senhora tem. Vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos. A CIDADE NO BRASIL